E fala, garageiros de plantão, como é que vocês estão? A Alip do canal Garagem 4 Tempos aqui de novo. E aí, o que vocês estão afim de ver agora? Fala a verdade pra mim. O que vocês já estavam apreensivos pra poder saber o que mudou dela? Eu tô com ela aqui, olha ali de longe. Quem que é? A nova Veloz 2023. Então, vamos fazer um tour com a gente? Vamos passar desde a traseira até a dianteira pra saber o que mudou? Será que de fato mudou só as partes estéticas dessa moto? Então vem comigo e não esquece de se inscrever no canal e deixar a mãozinha pra cima aí pra poder ajudar e fortalecer a gente, hein? Eu, Alip do canal Garagem 4 Tempos, já te digo que eu tenho essa moto aqui a pronta entrega pra poder vender na cor preta. Essa aqui mesmo. Quer vir buscar? Me chama no WhatsApp. E já pego o preço e a forma de pagamento. Então, bora comigo. Vamos voltar aqui pra frente e vamos... Galera, às vezes a pessoa me pergunta assim... Ah, Alip, agora que você vende os ciclomotores, agora que vocês vendem essa moto, você vai mudar o seu pensamento, a sua parte de dizer o que é positivo, o que é negativo? Você vai mudar? Agora eu não vou, galera. A minha essência vai continuar a mesma. Onde eu disser que tá bonito, vai tá bonito. E onde eu disser que falar que faltou alguma coisa, vai faltar. E onde eu disser que pode melhorar, dá pra melhorar. E a primeira coisa que é o destaque, quando você chega nessa moto aqui, é essa frenteira. Galera, a frenteira dessa moto aqui, com essa parte, esse bico aqui, com essas setas, nossa, deu uma diferença. E a diferença não foi pouca. Era bonito, uma seta grandona não era feio, era linda. Não vou dizer, não vou deixar, não vou ignorar o que era já bonito, né? Só que a tecnologia embarcada nessas setas aqui, ficou muito melhor, né? Vamos voltar aqui pra frente e vamos ligar o que vocês querem ver. Não, olha, de dia, olha, a gente tá bem claro, ó. De dia, olha o sol, olha o céu e olha isso aqui de longe. Galera, você vê que dá um destaque. Faz uma cara de mal, né? Olha isso aqui. Olha meio de lado. Já vimos que mudou. Primeira coisa que dá pra perceber que mudou foi a carenagem da frente, pra poder acoplar essas setas aqui. E as carenagens laterais. Veja lá de lado aqui. Paralama dianteira continua o mesmo, roda dianteira continua o mesmo. Então. Agora vamos aqui na parte da seta, que é uma das coisas aqui que, cara, me surpreendeu. Olha aqui, olha. O que eu gostei, olha esse raio aqui. O laranja é bacana porque precisa. A seta realmente, por lei, tem que ser laranja, tá? Então, mas olha esse raio aqui. Vamos pro outro lado pra ver. Olha. Show de bola, né? Então, o que eu mais achei interessante também, foi que assim, você não consegue desligar ele. Ele é direto. Então, eu não sei se é pra ser um marketing, alguma coisa. De repente, eles querem deixar ela ligada direto, pra ser um marketing, um marketing pra poder ficar, sabe, visível. Pra pessoa, onde vê de longe, saber que é uma veloz. Porque a veloz é conhecida por ter adesivos de a veloz em tudo quanto é lugar. Se você for colocar todos os adesivos que diz escrito a veloz, ela parece até um carro de corrida. Vindo aqui na frente aqui, painel mesmo, com a diferença marcando 120, né? Diferente dos outros ciclomotores, mobbike que marca até 60, a jet marca até 50, né? Então, aqui, afogador não mudou, é a mesma coisa. Mecânica a gente já vai falar dela daqui a pouco, tá? Vindo aqui pra trás, vamos explicar um pouquinho mais de como é essa moto. A veloz é um ciclomotor de 49 cilindradas no documento dela, que é de 4 tempos, tem 4 machas. Como funcionam essas 4 machas? Todas são pra baixo, primeira, segunda, terceira e quarta, como se fosse uma bis. O bacana desses modelos de moto é que elas vêm um porta-objetos aqui atrás. Que, por sinal, é um dos maiores da categoria. Eu também acho bacana esse porta-objetos. É muito bom. Vindo aqui, tanque de combustível. A gente tem um tanque de combustível de 4 litros, que também é bacana. É maior do que muita moto aí, né? Dessa categoria. E aqui, uma coisa que é interessante, é esse suporte pro baú. É um suporte de até 4 quilos. Você não pode carregar mais, porque ele pode quebrar se você carregar mais. Se você carrega muito peso, o que você faz? Compra um suporte especial. Esse suporte especial, eu vendo aqui, é um suporte que ele vem outras... Ele vem com a espessura muito mais grossa. E ele vem em outros lugares pra poder segurar na moto. Não é só a parte... Não é só na parte que segura aqui, que vem aquela alça aqui atrás, não. Ele tem um suporte maior que ele segura em outros lugares. Por isso que ele é tão reforçado. Então, se você quiser, entra no WhatsApp, me chama que eu consigo pra você. Vindo aqui atrás, mostrar pra vocês, uma das coisas que mudou, que chamou bastante atenção, foi que assim, eles não trocaram a lanterna em si, a parte da lanterna completa. O encaixe, as coisas da lanterna, são os mesmos. O que mudou foi a parte do grafismo. Agora tem um relevo aqui na frente. Lembrando muito esses carros novos da Peugeot. Olha o relevo aqui dentro. Aqui esse relevo é externo. Aqui dentro, o relevo já é interno. Então, é uma coisa diferente que mudou pra poder não dizer que mudou a sua traseira. Então, se quebrou a lanterna, você não fica na mão. Se de repente tiver no estoque de alguém, alguma da antiga, que vai servir do mesmo jeito e encaixa aqui. Até mesmo quem tiver uma antiga, mais pra frente pode comprar desse modelo novo. Eu achei bacana. A lanterna mudou até essa parte que segura o suporte, que agora ela é interiça. Antigamente dividia. Vamos resumir bastante pra poder te passar bastante informação. Rodas traseiras é 17 ainda. Vamos pegar a medida dela aqui, ó. 2.75. É um pneu que não é tão fino. É um pneu que eu utilizava naquelas Kryptons. Então, é um pneuzinho maior. A parte mais baixa dela, que normalmente é o pedal de freio, escapamento, desse modelo da Veloz, ele é mais alto do que os outros por conta dessa roda. Vindo aqui, ó. O motor aqui, tá vendo que é um motor rotativo. Então, chegou de primeira, vai pra segunda, pra quarta. E depois ele consegue voltar pro neutro de novo. É rotativo esse motor. Vindo aqui pra frente dela. Os freios a disco. Discos ventilados, estilo margarida. Roda dianteira também é aro 17. Então, as duas rodas são 17. Galera, o que mudou, que eu curti bastante nesse modelo novo da Veloz, não foi só a parte estética que mudou a carenagem, essas coisas. Vindo aqui no motor, na hora que a gente foi montar esse motor, a gente já viu que as etiquetas mudaram, a cor mudou um pouquinho, tinha algumas coisas um pouquinho diferentes. Foi aí que a gente foi funcionar ela e viu que realmente tinha mudado na parte de vibração. Então, o motor mudou. Provavelmente eles recalibraram, alguma coisa assim. Peças de montagens, assim, eu também senti diferença. Principalmente quando eu fui montar... Cadê? Vou montar ali, mostrar ali o carburador. O carburador dela, normalmente é uma junta de baquelete em cima, um baquelete em cima, com dois anéis O-rings, e embaixo é uma junta de papel, como se fosse a junta do motor. É normal essa junta de papel. E agora não, agora ela tá vindo anel O-ring embaixo e junta. Eu acredito que é pra substituir a junta, né? Esses anéis O-rings. São fáceis de achar. Então, se mudou, então significa que a plataforma aqui mudou também do motor. Teve outros ajustes. Acredito que eu que não só foi isso. O carburador já é um carburador de qualidade, mas eu senti que ele tá um pouco mais acertado. Provavelmente pro clima tropical aqui nosso, que uma parte é muito fria, outra parte é muito quente. Então, provavelmente eles deram um acerto mais fino nesse carburador. Outra coisa que mudou, que chamou bastante a minha atenção, foi na parte de carenagens. Mas antigamente elas viam todas as carenagens, o motor, tudo na caixa. Tem vídeo meu antigo que mostra. O que acontecia? Quando de repente uma caixa, ela estava tombada pra algum lugar, ou de repente no transporte ela acaba colidindo, acontecia do que? De marcar as carenagens. As carenagens, elas entortavam, né? Com o tempo, não é nem culpa da qualidade da carenagem, elas entortavam mesmo. E aí, a gente na hora de montar via que tinha uma brecha, alguma coisa assim, às vezes passava até um dedo aqui. Com essa nova mudança, as carenagens agora se caixam muito mais fáceis. Todas elas, a gente vê que ela tem um fino acerto bem melhor agora. Então, foi uma das coisas que chamaram a atenção. Uma das críticas que eu tenho é que aqui, ó, em lanterna, ela continua com uma lâmpada halógena, que é uma lâmpada amarela. Sendo que, ó, o restante das lanternas são LEDs. E, ó, você vem aqui pro farol alto, é LED. Farol baixo, é LED. E, galera, vamos funcionar ela pra ver como é que tá o ronco desse motor. Galera, uma das coisas que eu percebi também é que o escapamento teve uma diferença agora, tá? Que é até um suporte diferente aqui embaixo. Ó, nem esquentei o motor ainda, tá frio, gelado. Mas, ó, pega muito fácil, né? Olha. A lanterna funcionando, uma das coisas que eu não tinha mostrado. Qual que são a... Quais são as condições desse motor aqui, né? É um motor feito pra você andar em baixa, rotação média, né? É um motor pra você rodar aqui bem urbano. Então, você rodando urbano, ele chega a fazer até uns 50 km por litro. Se você tem um punho um pouco mais pesado, lógico que ele vai viver um pouquinho mais. Mas aí eu tenho uns senhorzinhos de idade, sabe aquele pessoal que anda mais na manha? Eles conseguem fazer uma quilometragem bem parecida. O bom dela ser partida elétrica e pedal, que se um dia, ó, vou pegar na partida. Pegou, né? Tá tranquilo. Mas vai que um dia eu esqueço, estou aqui ligado, à noite, vou dormir. Ela também tem a opção do pedal. Então, tô sem carga que eu deixei a... Desligado, ligado a noite inteira. Descarregou? Eu venho aqui, ó. Bateu, pegou. Às vezes a gente acha que, ah, mudou uma coisinha, mas aqui quando a gente monta, a gente sabe que mudou bastante. Galera, se vocês curtiram essa moto, gostaram dessa moto, se vocês querem comprar ela, eu tenho uma aqui. Vem aqui fechar um negócio comigo, a gente passa no cartão, financeia até em 48 vezes. Aqui o Garage em Quatro Tempos, a gente monta, faz as revisões, o pós-venda aqui com a gente, tá bom? Precisar, reposição de peça, só chamar no WhatsApp. Ó, lembrando que a Garage em Quatro Tempos ainda continua sendo uma empresa de manutenção. A Garage em Quatro Tempos, ela não só vende, ela também faz a manutenção. Então, você quer fazer sua revisão, vem aqui com a gente, vem aqui, a gente tá em Atibaia, no centro de Atibaia, na Avenida Brigadeiro José Vicente Faria Lima, no número 130, aqui no centro de Atibaia. Você vai ver aqui, ó, uma rosinha que vem, que você provinha pro centro, aqui, olha lá, uma mão só, bem tranquilo de chegar. Agenda sua revisão, sua troca de óleo. Lembrou de fazer a sua troca de óleo? Lembrou de fazer um réperto geral, trocar os filtros? Se sua moto tocou com problema e seu mecânico não consegue resolver, traz que a gente resolve. Com certeza a gente vai resolver esse problema pra você. Então, galera, se vocês estão afim de mais conteúdo, não esquece, quinta-feira vai ter a nossa live. Então, já se inscreve aí pra poder ter a sua mensagem aí. Vamos bater um papo, conversar sobre os modelos novos. Dá pra poder chegar a Jet 125 SS, que é um modelo bem interessante que a gente vai avaliar também. Quem sabe a gente não faz o comparativo uma do lado da outra. Jet SS ou a Veloz? Qual das duas, hein? As duas dá uma briga boa, né? Galera, falando nisso, eu tenho outros modelos, hein? Lembrando, ó. Temos aqui também o Mobi Bike, temos a Work, eu tenho Jet, tenho Smart, tenho motos usadas aqui também, ó. Ó, mais uma Mobi ali, na cor vermelha também, edição limitada. Então, com vocês aqui, o meu abraço, a minha gratificação por vocês estarem sempre com a gente aí, curtindo, compartilhando os vídeos, tá bom? Então, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.